Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer dessa vez esse personagem incrível que é a Arlequina, então fica ligado! Essa é mais um personagem da DC e a sua primeira aparição foi na Batman, a série animada episódio 22, a Joke Favre de 1992, ela foi criada pelo Paul Dean e o Bruce Tien e ela tem as seguintes habilidades, ela tem força e agilidade sobre-humana, talentosa em ginasta e humanidade a qualquer imunidade a qualquer tipo de veneno, então ela tem força e agilidade sobre-humana, ela é talentosa na ginasta e tem imunidade a qualquer tipo de veneno, ela pode tomar qualquer ferroada que não pega nada, então essa foi a Arlequina, um pouquinho sobre ela, vamos mostrar agora como está essa personagem incrível que teve também a sua aparição no Batman Arkham Knight, ela está fenomenal, vocês podem estar vendo o jeito da pintura, como ela está muito bem feita, olha aqui o personagem, a parte aqui do braço dela, como está esse pompomzinho que ela está aqui no braço, está muito massa, eu vou tentar afastá-la um pouquinho para vocês verem aqui o pezinho dela, como está sexy, bonito, vou mostrar agora aqui de costa, o Delícia, olha a viradinha, meu Deus, está toda empinada, olha essa arma dela como está muito massa, eles pintaram muito bem essa personagem, por incrível que pareça, eu estou com a voz um pouco estranha, porque estou novamente querendo ficar resfriado, por conta da mudança de temperatura aqui em São Paulo, é complicado cara, então por isso que a minha voz é um pouco esquisitinha aí para vocês, vou mostrar aqui então, ela de frente, fenomenal, a nossa Arlequina, ainda não veio, ela sem a máscara, ela com os cabelinhos de fora, cachoquinha, bem massa, se vir, eu mostro para vocês aí, porque também vai ser da hora, então vou mostrar aqui mais de perto para vocês, ui, não chega assim não moça, não chega assim que você arrasa os corações, vou mostrar aqui um pouco mais de perto como que está essa personagem para vocês, tá, vocês devem estar vendo que ela está com um brilhinho, ela veio com um brilho, um glitter meio cinza cara, para dar, para dar um efeito especial aí, todo nessa personagem, olha como ela está pomposa, ela está bem pomposa, a Arlequina, Coringa está passando bem, hein Coringa, cara, você está passando bem mano, vou mostrar aqui ela de lado novamente para vocês, agora que está mais perto, para vocês verem aí os dotes da Arlequina, vamos ver aqui, opa, focou mano, olha os dotes, os dotes, opa, batidão, batidão que o bagulho é caro, batidão que o bagulho é caro, olha os dotes da Arlequina, como ela está massa, olha a arma, meu Deus, meu Deus, se bobear essa arma até atira, hein, olha como ela está fenomenal, vocês sabem que o intuito dessa série é mostrar para vocês o boneco em 360, para quem tem dúvida e queira comprar, as miniaturas, então nada mais é do que um conheça antes de comprar, então eu sempre tento dar um 360 bem legal para vocês aí, para vocês verem o personagem e só depois então finalizar ele, então galera, essa foi a Arlequina, quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e qual será o próximo personagem? Fica ligado!